Aí iniciando então já a apresentação dos atletas pra nossa segunda prova da noite, os 100 metros livres masculino com a apresentação dos atletas aí o Lucas Peixoto do Minas, o Vinícius Tavares Assunção do SESI na raia de número 7 lembrando que os atletas são apresentados no tempo de balizamento das eliminatórias do tempo mais alto para o mais baixo o Marco Antônio Júnior do Minas vem na raia de número 2 Marcelo Chierighini, que é o atleta mais experiente nessa prova, nascido em 1991, 31 anos de idade na raia de número 6 representando o Pinheiros mais um atleta do Pinheiros, o Pedro Henrique Spajari vai pra raia de número 3 Breno Correia, que nós vimos ontem, fechando o revezamento 4 por 200 do masculino onde o Pinheiros levou, né, o ouro o Breno vem pra raia de número 5, o Gabriel Silva Santos pra raia de número 4 essa prova, os 100 metros livres masculino, né, 100 metros livres masculino que tem um recorde sul-americano e brasileiro, coach, de 45.74 de um nadador aí, coach, que não sei se o senhor conhece bem, viu é um tal de César Cielo, conhece pouco de piscina esse recordista, não? É, impressionante, é o único nadador da história do Brasil que já nadou abaixo da barreira do 46 segundos vamos ver se essa galera hoje aí consegue chegar pelo menos perto disso o Gabriel Silva Santos, esse tempo que ele fez hoje pela manhã 46.39 colocou ele como o quarto melhor nadador da história do país esse recorde do Cielo fazendo em dezembro 12 anos de 19 de dezembro de 2010 recorde do nosso medalhista olímpico César Cielo aí os atletas preparados pra vir pra água pra esses 100 metros, livre masculino dada a largada na raia de número 4 já vejo bem ali o Gabriel ele vira na primeira parcial na frente os dois atletas do Pinheiros Gabriel Santos e o Marcelo Quereguini Marco Antônio em terceiro do Minas vai passar o Quereguini que é o tradicional que passa a frente normalmente ele que gosta de fazer o melhor parcial 21.88, assim como a iluminatória foi o único abaixo dos 22 segundos vamos pra última volta dos últimos 25 metros a prova muito rápida os 100 metros, livre masculino Gabriel Santos do Pinheiros Pinheiros com 3 atletas nas 3 primeiras colocações vamos ver quem fecha com a medalha de ouro tem gente chegando ali por trás pra tentar surpreender Gabriel Silva Santos do Pinheiros com 46.79 na medalha de ouro é tríplice pódio ali pra equipe do Esporte Clube Pinheiros com os 3 atletas nas 3 primeiras colocações bem demais o Esporte Clube Pinheiros e o ouro para o Gabriel Silva Santos Bom, aqui eu já acho que poderia ter sido melhor até porque pela manhã nas eliminatórias a galera nadou melhor do que fez aí né o Gabriel Santos de manhã fez 46.39 agora ele faz 46.79 o Pedro Spajari pela manhã tinha feito 46.86 agora nada pra 46.90 e o Breno Correia tinha feito 46.66 agora faz 46.94 portanto aí os 3 primeiros colocados nadaram melhor nas eliminatórias do que na final há uma explicação pra isso ah, é porque na final é final você tem que botar um pouco mais de pressão um pouco mais de nervosismo mas não há dúvida que fica aquela expectativa como a eliminatória tinha sido tão forte a expectativa era de que pudesse ser acontecido uma final melhor e os nadadores ficaram um tanto distante né porque havia até expectativa o 46.20 é o índice de classificação para o campeonato mundial de Melbourne na Austrália o quarto colocado é importante olha ali o Lucas Peixoto 47.09 mas desses quatro primeiros colocados foi o único que melhorou da eliminatória pra final 47.27 para 47.09 é, então na primeira colocação Gabriel Silva Santos com a medalha de ouro com o tempo de 40 a medalha de ouro